Prazer uma parte. Senador Geraldo, V. Exª aborda um tema que nós temos abordado esses dias aqui e até temos dito com muita propriedade que não poderia ser diferente. Numa época em que nós vamos viver uma eleição geral no país, eleger o Presidente da República, eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós não estivéssemos aqui discutindo a política. É pena que discutamos, por exemplo, o aprimoramento do processo eleitoral e político, geralmente muito próximo da eleição. Interessante é que a gente pudesse discutir isso logo após a eleição, quando o deputado teria quatro anos de mandato pela frente, o senador oito anos e, portanto, o Presidente da República e os governadores também. Mas há uma coisa que eu também repito muito. Nós podemos ter uma boa legislação eleitoral, mas enquanto, por exemplo, não houver a conscientização do cidadão, da cidadã, de que votar não é só um dever, é, acima de tudo, um compromisso com a nação, com o seu Estado, com o seu município, fica difícil realmente mudar. Até o dia desse, conversando com um sociólogo, ele disse que é uma questão de cultura. Mas eu fico também, por outro lado, pasmo quando vejo entidades importantes, como, por exemplo, a Confederação Nacional dos Bispos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados do Brasil, que foram capazes de mobilizar milhões de assinaturas para apresentar o tal projeto chamado Ficha Limpa. Não façam essa mobilização permanente de conscientização das bases. A Igreja Trócrita não tem as comunidades eclesiais de base. Então, era importante haver isso para que o cidadão pudesse ter a consciência de que, realmente, quando ele troca o voto por alguma coisa, ele, de fato, está simplesmente se comprometendo com qualquer coisa que vai acontecer depois. Porque o que interessa é o que vem depois. E eu sempre digo, não tem nenhum vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal, senador, presidente da República corrupto que não tenha sido eleito pelo povo. Então, é preciso, realmente, que haja esse trabalho profundo, nas famílias, nas escolas, para que a pessoa possa fazer, como eu li há poucos dias aqui em um jornal, que no Nordeste uma instituição distribuiu para as famílias uns adesivos para colocar na porta da casa. Essa família não vem de volta. Porque uma pessoa que está disposta a gastar milhões e milhões de reais, 50 milhões de reais para se eleger governador, por exemplo, é porque, com certeza, ela já está roubando e vai roubar mais depois de ser eleita. Então, eu quero cumprimentar a V. Exª, mas não é por isso que nós não tenhamos que ter iniciativas legislativas que possam aprimorar o processo. Eu estou plenamente de acordo. Não temos, sim, senador. A V. Exª tem razão. Precisamos trabalhar e celeramente para fortalecer a democracia brasileira. Eu, até provocado por V. Exª, ontem acabei aqui falando publicamente, no meu Estado já disse, em entrevistas e tal, que não seria candidato. Esse fato, senador Mozarildo, eu não sou candidato por uma série de razões. Não sou candidato à reeleição. Esse fato é uma das razões mais significativas. O meu desconforto com a constatação de que a política está virando um grande negócio no nosso país.